hoje aqui eu a gente está aqui em atual momento é dia 9 de dezembro e eu há pouco tempo eu bridei em torterra mas não cheguei muito a usar ele torterra ganhou show smash em uma atualização que é uma dlc do pokémon da última geração de paudeia e ele ganhou show smash assim como em polio ganhou ganhou competitivo e infernape ganhou alguns moves como o switch rule ganhou o switch rule ganhou aura sphere ganhou não me lembro exatamente o que ele ganhou mas os três iniciais e vários pokémons também ganharam coisas o gastron ganhou hazards não, o wagsire ganhou topspikes, o gleegron ganhou topspikes coisa que ele não tinha e bem, uma dessas mudanças foi o torterra, o torterra ganhou show smash e legal eu quero usar ele eu deu vontade de usar torterra e eu pensei por que não fazer um vídeo né, pouca gente usou, aqui está os status dele talvez fosse melhor usar o adamit já que estamos em overused, mas bem o lugar onde torterra realmente está sendo usado em em NU, ele está com esse rating aqui de 51%, é mais a da dammit mas eu prefiro jolly, eu também prefiro eles é shell armor shell armor, para ele não levar crítico, o que é útil contra a sucker punch de ronclaw, contra a sucker punch de de abisol, também não leva crítica de night slash e abisol, então em abisol, não diria que dá para ser topar tranquilo, mas dá para ser topar tranquilo e etc, por isso eu prefiro shell armor do que overgrow, overgrow é muito ocasional enfim, esse time aqui, eu não sou bom em fazer times, mas eu fiz isso aqui, que basicamente foi pensando em torterra e magnezone quem também se dá bem com isso é o dragonite, então eu botei aqui o dragonite, set clássico, esse é o machine dragonite quem vê o close não vê o corre, foi bem difícil fazer isso aqui, realmente foi caro fazer isso aqui, mas tudo bem também tem aqui o torterra, que está com esse set aqui, magnezone, set normal, apesar de que ele está com esse set normal, mas não é o que deveria ser sabe, ele devia ser time de scarf, mas eu vou só fingir que não, esse aqui vai usar esse set, o infernaper vai ser o lívio com o instil frog porque eu coloquei infernaper? eu não me lembro, mas eu acho que ele cai bem, tem uma sinergia boa com esse time eu tenho um pouquinho medo de chances e etc, mas tudo bem, caso com o time, não infernaper eu botei high dragon, porque sim, e também para ter mais uma imunidade a este frog, e também no caso do zone e eu também coloquei aqui o rotten, porque não né, além de ser o defogger do time, é bom contra o evil e outras coisas que poderiam ser chatas, enfim sem mais ilongas, é uma apresentação do time, eu vou fazer duas ou três partidas, depende de quão longo vai ser, enfim, entrando aqui na fila espero que eu não caia com nerdzões, porque eu não estou traredando e etc, ok, no time normal a meta é, nossa esse brilho é chatinho hein, a meta não é só ganhar, é ganhar, mas além de ganhar eu tenho que se pagar com o torterra ou simplesmente fazer o uso do torterra ahn, ok, ahn, aqui, creio eu que vem brilho ou garthomp, não acho que tem porque, nossa, essa volcarona ai, só o meu dragonite faz algo, opa enfim, smurf padrão né, o time desse maluco aqui, deixa eu ver o nome dele, plazer vai ser um cara comum que está startando, pvp, ahn, eu acho que eu vou começar com, ahn, com o inferno vem aqui, brilho ou garthomp, se vir qualquer outra coisa, porque ele está fk agora, ok, ele é novice, inclusive, tá, aqui ele vai dar dragondance, então eu vou dar taunt mesmo, porque não tem porque ele não dar dragondance se ele não der dragondance, tudo bem também ele deu dragon claw, que era dragon gem, ou seja, ela vai ativar o sesh e agora vem o extreme speed ele é novice, porque eu tenho medo de project dele, então o que eu vou fazer, tá, vem o extreme speed né, eu vou pro magnezone e aí eu vou, ele vai dar agora firepunch, eu vou pro, ai, beleza, ou ele vai dar firepunch e ele vai pro garthomp acho que eu preciso mudar alguma coisa nesse time, né, meio alto, apesar de ser feito pra zoar mas, eu não, mas eu quero ganhar uma partida, pelo menos no vídeo contra terra, enfim o novice tá pensando, nossa, o novice vai pensar e vai fazer a play mais genérica hahaha tá, ele, não ele ficou, exato tá, dracometer mata todo mundo aqui menos o ecyber por 6 pixels, eu já nem me ligo muito pro dragonite sem multscale porque ele morre aqui vamo ver o que o nosso novice vai fazer algo interessante do torterra é que ele é claramente o pior dos 3 iniciais eles acertaram bastante nos 3 iniciais de Sinnoh os 3 são legais, carismáticos e fortes o torterra até então não era tão forte assim tipo, dava pra usar aqui no MMO aqui no MMO dava até pra usar em NU mas tinha coisas melhores pra fazer pra usar no caso tipo um, usar um um plus line, por exemplo tinha opções melhores ele decidiu ficar e adeus dragonite vem aí, não sei, pode ir em qualquer coisa o dragonite já não é mais um problema ele está morto, é claro e veio o brilon e é chato contra esse time também ah, eu queria acertar a rox e dar um joe smash enfim, eu vou deixar na cara ele não vai dar match eu não morro ou eu morro? eu morri, ok porque eu pensei que eu não ia morrer tá, o brilho da life orb ah, tá o brilho da life orb, né tá, então eu posso ir só pro... espero que não seja apenas um sweep com o... o dragonite e sim com o torterra mas tudo bem nossa, mano... vocês aí que estão assistindo o vídeo vocês acham o shiny dragonite bonito? porque, pô... eu acho lindo eu realmente acho que combina por isso que eu fiz a maioria das pessoas não gosta eu não sei porquê mas, mano, eu acho lindo olha aqui ele de frente eu acho bonito, mano eu acho bonito, eu acho que combina ahn... eles erradbot é, não tenho que dar db agora vou dar dragonclaw é, eu acho que tá ganho, né só que com um pokémon que eu não queria ganhar eu queria ganhar com... o torterra mas acontece, acontece na verdade, se eu setupar o torterra agora o problema é setupar eu vou setupar em quem aqui? o pokémon que mais dá pra eu setupar é o... que provavelmente é Mixer ou seja, eu ia levar um frame troll na cara e depois morrer pro bullet punch mas, sinceramente? ah, ele deu dragonclaw não, é Mixer nossa, eu incrivelmente ainda posso perder isso tá, eu vou dar show smash espero que db dbom vamos ver o que ele vai fazer e se ele é Mixer mesmo eu acerto esse Mixer no Smurf Team mas ele não é quer dizer, talvez ele seja Mixer mas ele não usa dracometa e sim dragonclaw enfim o torterra tem esses estados aqui pra quem não... pra quem não sabe o estado do torterra é isso aqui ou seja, ele aguenta bem as terras porrada ele trocou direto pro psyser será que eu mato isso? é, eu não me fiz essa pergunta se o e- o crepe mata é, eu creio que mata né deve matar volta mais do isso acho que pra não matar ele tinha que ser Max HP talvez e é logo talvez eu tô só chapando, mano eu vou calcular depois porque eu realmente fiquei curioso enfim eu vou dar airfrequake por causa que... é acabou o torterra sweepou final do vídeo galera muito obrigado por assistir o vídeo tamo junto valeu por assistir o torterra aqui já sweepou já matou 4 então não tem mais porque eu ficar gravando até mais mas obviamente era piada eu ainda vou... não tem como fazer um vídeo curto desse deixar só uma batalha ganhada do novice com smurf team né rapaziada o torterra já fez o seu papel já matou 4 ali né 4 e meio né o garçom tava morto já coitado mas... não tira o mérito dele ó... intei ah... esse time ah... matando a vivai ou... não... calma aí ainda tenho a mongos eu não devo matar a mongos mesmo mas é bem óbvio ah... esse time é chato eu nem acho esse time bom ele é só chato mesmo enfim eu vou começar com o garçom eu queria ver que o garçom é defensivo ou seja vou levar um toxic mas tudo bem tudo bem ah... devia existir algum pokémon que é ah... que é ice e metal pra aprender com a magnezone aqui né mesmo se você topar tal e vai vai entrar e vai dar um ice charge mas se eu matar um já... já tá... já bom já tá bom né ah... vem... vem... qual o nome? vem o shfrock cara eu tenho a opção de só trocar pro hydragon ah... mas não não penso vou dar hydropump e agora deflog e vamos ver o que ele vai fazer e o que ele tem no moveset esse dano implica que ele é impish e não e não quer dizer eu não sei né eu não tenho esse pro ataque então o dano da hydropump foi alto ou seja esse garçom não tá puro ah... que play estranho só que eu não sei o que pode vir daqui que um close combat e não me mata ah mano eu vou fazer o seguinte eu vou pra o inferno não sei se ele não me mataria é... sabia que tinha algo errado tá... ele não vai deixar na minha frente né é... é... não vai shfrock o que ele faz agora? rockslide agora close combat ele... é... ele sabe ok... ele sai na set tá... eu vou dar outro close combat que ele não vai deixar o amongst na cara no filme nem a pau aliás... eu tenho duas plays a play de pro hydragon e a play de da close combat eu vou deixar o close combat eu vou deixar o close combat ele trocou né quer dizer eu acho que era pra melhor... era melhor... ah ok deu ótimo deu bom deu bom nossa deu menos dano que eu pensei que ia dar enfim agora é flame trova né deve matar né deve matar tá com dois de vida tá... ah... ele trocou né ele vai pra o que agora? pro rotom ok então eu ficaria irritado mas... tudo bem crítico leftovers ai que timinho boring viu é nem o time que é boring é a combinação ah... regenerator regenerator ah... rotom ah... defensivo porsuit bend no caso treca né deixa eu ver tá... se custam essas normais eu ganho agora dando dragô... dra... dando dd né ah... mas não é... não é o intuito o intuito não é esse eu posso dar tanto o demetrio como o dd eu vou dar dd o intuito não é suipar com o dragonite isso eu faço quase sempre mano eu tenho certeza que um dos pokémons que mais me trouxe ao triunfo foram blaziken e... e... e dragonite nas minhas batalhas em uu e n uu tenho certeza que foram esses dois que mais me carregaram tá... veio... isso aqui primeiro fire punch será que vem... ah... será que o cara é nerd nesse nível? ele usa... fall play? eu acho que é hein é... 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 realmente é não matou mas... tanto faz já né ele tem duas plays a play que ele vai pra o... o... o dragonite... o... o gachomp e a play que ele só fica mesmo se eu fosse ele eu ia pro gachomp ele foi pro gachomp é... ô timinhozinho chato viu agora vem... imagino que vem a minha enxal e eu vou ir pro high dragon eu vou ir pro high dragon e vendo o que dá eu devo ser mais rápido que a minha enxal e se eu for mais rápido a minha enxal vai morrer mas se eu não for mais rápido eu morro mas não tem muito o que fazer era isso ou ir pro rotom e ai a gente ia vendo o que ia dar ele trocou ou seja ele realmente é mais lento e alguém do time dele morre agora o escolhido foi o among us que saco hein será que ele vai dar o turn? se ele fosse dar o turn eu poderia ir logo pro magnezone mas eu não tenho certeza se ele vai dar o turn eu nem sei nem se ele vai pra minha enxal ou ele quer o evile ele quis o evile ah... honestamente a play é a magnezone mas eu vou pro roto que vai que ele é low kick se ele fosse ornense eu já perdi o jogo big break uau quem diria cara eu poderia dar o wisp eu vou dar o wisp por favor aguenta o crit o crit pode ter ganho o jogo uau uau ai como eu não posso ir pro pro... pro bichinho ali porque ele é mais rápido ah que pena é o que eu posso dizer né ah que pena então eu deixei o smash aqui vem o rotten então o togekiss ambos morrem né se eu for pra... quando eu dar o smash ambos vão morrer e ai ele entra com evile e obrigada a esse char ah... é... talvez se tornou-se um 50-50 eu vou ter que dar o smash o smash ele quis ir pro rotten ah... ou seja adeus rotten ai ele entra e obrigada a dar esse charge não tem nenhuma outra play que ele possa fazer não sei nem o que ele ta pensando eu acho que ele ta pensando o que ele faz depois que eu mato o rotten dele enfim na verdade eu poderia sim... não... 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 eu tenho aqui o magnesone oh gente togekiss mesmo se eu errar o stone egg ele não me mata em warslash a não ser que ele seja full espetáque e não deve ser né olhando pro time exato tá... calma ai eu nem sequer vou... não... é... não... não sei eu não sei se o ivai eu mato ah... calma ai deixa eu pensar aqui ah... se ele da esse charge eu fico eu morro então eu vou pro... pra o... magnezone do voltosuite voltosuite mais dragometro eu mato isso aqui contra o meu... o problema... basicamente mano... pior que eu não faço a menor ideia break break não mata magnezone bicho de hko nem a pau mano nem a pau que mata mas tipo simplesmente seria trocar pro magnezone ele da break break e eu ganho no mesmo é... ganho vou só pro magnezone que é o safe dá no mesmo as duas vezes que eu fizesse se ele deu a saia com o espinho então tá bom agora eu dou o outro switch eu nem pick size pro... pro rydergon me arriscar eu posso dar só airfrequente exato ou não... calma ai não... é isso mesmo né não... não... na hora do dracometer exato é... ganhei mais uma o torterra matou mais dois mano realmente torterra é útil cara e tipo e... quer dizer matou dois podendo matar quatro por quê? porque se eu fico ali no torterra no evaio quando ele deu a saia com o espinho ele simplesmente ah... o que ia acontecer no saia com o espinho ah... esqueci o que eu ia falar basicamente o que ia acontecer é é... eu ia passar o ivai e matar o ivai e depois ia matar a minha inchal e aí eu teria matado quatro enfim... ele nem ia matar aqui nem... com reza ou seja o jogo está ganho Thunderbolt duas partidas duas vitórias eu estou pensando se eu vou mais uma eu acho que não o vídeo já deve estar grande ou não não... eu vou mais uma eu vou mais uma eu definitivamente vou mais uma então eu vou cortar aqui e quando estiver começando galera eu volto vamos ver se o torterra consegue matar mais gente esse cara aqui é um top rank ruim que usou pra uma partida com um time totalmente genérico o cara não tem ah... o time dele é ruim basicamente é isso enfim... eu não sei o time dele inclusive exatamente todos os sets sivai eu não... não sei se é band ou SD minhas memórias falam que é SD mas não parece ser SD enfim... eu vou começar com com o infernate ele começou com a chance sim tá bom então né cada um faz o que quer ah... ele não é mais top rank não que importe também porque qualquer um desse jogo é top rank taunt ele ficou ele deve ter dado thunder rave toxic que é o outro exatamente ele deixa na frente ele deixa na frente esse... é... é... tá bom... tá bom... tá bom... completamente retardado tudo bem agora eu vou ter que dar taunt de novo e ele deve ir pra... se ele pensar um pouco ele vai pra star ai... ai... ai meu pai porque o cara deixou um... ele não precisava fazer isso ou precisava né não sei não sei hum... não sei quando eu não dou nisso não vai ser nada grande porque o Infernity nem bate forte assim é jato agora o que vem eu não sei, pode ser um Psyc um Psyc que analítica e dói muito mas ele é Leftovers então eu tenho menos medo Psyshock danado de dano isso aí agora vem Dev Viciência, né? ele deixou eu não sei se eu mato isso, eu creio que sim apesar de que matou sempre Infernity a Zexpern mata sempre Infernity a Zexpern mata, o bichinho pode ser C7, ele pode dar Extreme Speed é Infernity não creio que ou Salamence seja Choice Scarf mas pode ser Dragonite Dragonite aqui pode pode usar qualquer coisa pode usar Extreme Speed pode usar DD pode usar é só um ou outro no caso ah, mas poxa, perdeu as Rocks tão valiosas os cara tem 3 Pokémon que apanha pra Rocks além do Corey Chainsaw e Kofagraegos que eu não gosto desse scoring contra Rocks também ambos levam 12% e é isso se ele não, calma aí ele tem que dar DD 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 ele não deu tudo bem não tem problema eu não perco nada com isso além das Rocks ai pelo amor de Deus mano ninguém usa Chainsaw ninguém usa quer dizer ninguém usa Chainsaw e Kofagraegos ninguém usa mais Kofagraegos no jogo esse cara é uma das unicas pessoas que faz isso aliás um dos crimes um dos grandes crimes desse da da Lady é você vir aqui nas estatísticas e olhar que um Pokémon como Kofagraegos tem mais usagem do que Lucario e Magnezone Gelicente e essa galerinha aqui que tá embaixo não merecia tá embaixo Kofagraegos mas tudo bem né o que afeta a minha vida é isso né enfim ele deu o bagulho ou seja eu mato ele no Dracometer o problema é se ele for Chainsaw se ele for Chainsaw ok ele não foi então adeus pro Dragonite agora sim deve vir Chainsaw é eu vou ter que ter fé apenas no meu mano Torterra Torterra mas Dragonite vão ter que sweepar matando esse Kofagraegos que não é nada impossível desfazer né com menos primeiramente eu vou aqui porque ele vai dar este frock então eu vou pro Rotom pra dar defog espero que o Salamence não seja Scarf na defogue espero que ele me mate em vez de não de sei lá um wish da vida toxic é chato eu vou ter que não já sei já sei em vez de simplesmente não eu tenho que defogar mas é não tem jeito não tem outra play que eu faço agora só que eu acho que eu não sei se eu vou primeiro pro Dragonite ou pro Smash Your Pass pensando 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 eu acho que eu não ganho nem com nem com o outro nem com os dois juntos na verdade vou ter que encontrar o Dragonite primeiro pelo menos eu acho que é isso ele fica pra dar toxic aí aqui eu não sei se eu bato ou se eu não bato eu vou bater exato ele é toxic tá é softball ele de psywave toxic chifro rock aí aqui ele troca assim essa troca pode ter me dado o jogo só que pra isso esse aqui não pode ser SD mano se for SD vai ser taste então tá algum claw aqui deve vir pen split toxic spikes aqui só pega o tartarra e agora eu mato isso aqui mato mais um ou semi mato tá bom mano eu não entendi essas jogadas dele mas basicamente ele ele decritou a morte de um ou dois pokémon com isso porque porque eu mato ele agora se ele for e vai eu não mato no extreme speed mas se me mato se ele for chance eu mato a chance é porque ele deu um toxic spikes meu deus um troca de quase um dano que eu não vou dar direito e isso aqui mano se fosse realmente que eu tô pensando isso aqui SD e não tem S-charge mas eu não vou ir pelos meus pensamentos e sim pela lógica que eu vou usar ok 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 aí está valor aqui tem duas plays a play do volt switch com o roto e a play do volt switch com o bone né eu vou com o bone acho que tanto faz na verdade é só Scarf não é speaks tem que lembrar disso volt switch se ele vai patiense ou não ok ele vai patiense ok eu tô com medo agora desse desse salamence enfim é quem mata isso aqui óbvio que mata quer dizer mata né deve matar não é possível que você é tão fraco aliás ele vai ficar não tem porque eu deixei o smash aqui é eu não vou deixar o smash aqui pelo amor de deus né é eu devia ter dado o smash ah não ok não importa só que isso é isso é ruim mano eu vou ter que sacar alguém vou ter que sacar o roto eu acho né ai pelo amor de deus não seja double dragon dance é mongon no nível tremendo é isso patiente eu vou dar defog eu tenho que dar defog eu tenho eu vou dar defog ai que saco hein defog poxa vida eu não quero perder pra esse cara eu não quero perder pra esse cara é questão de honra eu vou dar will wisp porque maluco em eu dar volto switch só vou levar dano à toa agora eu dou defog ou ele vai pro salamense se ele dá psiwave ou ele pode dar softbullet também e se ele predicar o meu defog ele vai dar rock de novo a coisa de rocks não sei uau agora é ele deu rocks eu acho que eu já morro né protox quanto por cento eu tô é morro e enfim vai ser na benção de jesus cristo agora se eu ganho ou não ganho jesus cristo não na de torteia ai eu não vou perder patiense não o mundo não seria cruel assim ele ficou né óbvio que ele vai ficar pô vou dar uma pouca roll mas vai dar uns 40% ah ele ficou mano assim eu vou dar Tony Edgar não é possível ah não sei já o que esse cara vai fazer ele foi pro salamense por favor acerto ataque eu imploro acerto ataque isso eu posso dar leaf blade por sancho de crit é loucura e no fim mano eu acho que esse vagabundo aqui ele vai dar softball ele não tem bolas não mas só 12% sei lá as comprensas normalmente eu sei já acho que já tanto faz é que é não dou dano ai meu pai é eu perdi pra chance mas ele tem duas chances de ganhar e as duas são no hacks na leaf blade deu o crit deu o crit opa deu pra sair por favor não mata ok matou nossa mano você desce mas acho que já tanto faz na cometer eu não mato isso aqui eu vou ter que pelo flint ou mata não não mata não porque ele não mata eu vou primeiro dano da cometa ou é do dark plus pra flint não sei quanto dano dona chance caramba eu vou dar a cometa por 6% eu matei a chance eu dei ai que joguinho bom ai do céu por 6% mano depois eu vou calcular pra ver se eu tive azar ou sorte ou é normal esse dano porque tudo tem rng aqui ou seja era role agora agora eu tenho duas plays a play da slash cannon ou da thunderbolt eu acho que eu vou da slash cannon né mano porque paralyze não mas eu posso perder um para frente eu vou dar thunderbolt eu dou conta de thunder eu dou 11% enfim agora é só no puro puro hacks grid deu conta mano por favor dá um paralyze 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 poxa as role do pissy wave é um bagulho que eu odeio cara se para eu tivesse dado flash cannon eu tivesse dando droga no speed f eu tinha mais chances eu não sei vai dar pulso até eu morrer meu deus da flint da flint da flint ok a play era ter dado flash cannon eu acho que teria sido mais proveitoso do que o thunderbolt para tentar dar paralyze é ou eu dou dois flint em sequência agora ou eu não ganho dois é dois né flint 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 meu deus só mais um 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 não não acho que agora sim já era tinha que dar mais dois agora mas eu acho que eu já não sobrevivo para contar a história do tóxico é acabou rapaziada mas se fosse dois flint com um crit aí eu acho que é tá eu odeio perder com a gente horrível como esse cara mas faz parte faz parte faz parte eu vou dar o último só por dar mesmo é pelo menos eu exercitei o tóxico enfim pelo menos eu exercitei o cérebro nesse vídeo aqui do ar-terra mais uma vez quase foi decisivo eu perdi para o maluco aqui mas tudo bem acontece pior terra demonstrou seu valor matou nessa partida não chegou a matar ninguém mas ele me deu oportunidade de sonhar enfim muito obrigado aqui a quem assistiu o vídeo eu vou fazer uma pergunta para vocês dos três iniciais de Sinnoh qual é o favorito de vocês o meu é uma questão realmente caraca qual é é o infernate mas eu gosto muito dos outros dois também o impolion no pvp não tanto porque pô pokémon chato às vezes torterra foi o pokémon que eu usei eu tenho uma box aqui com pokémons que eu usei no modo história que eu mantenho eles eu não sei porquê eu não ganho nada mantendo eles mas tá aqui aqui tem o meu torterra inicial de 26 de março de 2020 eu não lembro porquê mas a minha segunda região feita foi Sinnoh eu primeiro fiz canto depois eu fiz Sinnoh depois eu acho que eu fiz Hoenn e por último Nova eu demorei bastante para fazer o Nova e depois Jouto que lançou ainda em 2023 que é onde eu tô gravando esse vídeo enfim eu sempre quis fazer esses vídeos mais longos no canal usando o pokémons of meta não sei se tem alguém que tem paciência suficiente para estar assistindo mas espero muito que tenha se você assistiu até aqui muito obrigado de verdade e tamo junto dá o like aí no vídeo comenta aí qual dos três que você acionou é o seu favorito até um outro dia Tchau Tchau